No vídeo de hoje eu trago pra vocês as melhores dicas e estratégias pra você aí chegar a mais de mil inscritos e mais de 4 mil horas assistidas aí no seu canal no YouTube, tá? E o melhor de tudo, atualizado 2022. Então se você ficou interessado, vem comigo! Fala do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal Você é do Tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje eu trago um vídeo pra vocês com estratégias pra você tá ganhando mais inscritos aí no seu canal no YouTube, tá? Tá atingindo mil inscritos ou tá passando até mesmo disso, tá? Então essas estratégias vão funcionar aí com todo mundo, beleza? E também aquela estratégia pra você tá conseguindo minutos assistidos, tá? Porque todo mundo sabe que quando atinge mil inscritos, você pode tá monetizando o seu canal no YouTube Pode tá liberando algumas outras funções tipo comunidade e enfim, isso ajuda bastante o seu canal no YouTube, beleza? Então antes de começar aí, não esquece, já deixa o like aí embaixo que é muito importante, tá? Pro crescimento aqui do nosso canal E não esquece, se for novo aí no canal, já se inscreve e ativa o sininho Ou você que já se inscreveu, ativa o sininho novamente, tá? Pra enfim, você receber vídeo novo aí no seu celular, beleza? Só lembrando, com o link aqui embaixo, dicas para youtubers Que eu vou sair dando coração e respondendo todo mundo, falou? E antes da gente ir pra nossas dicas e estratégias, já vou avisando, tá? Que a nossa última dica é com certeza a melhor de todas Então você não pode tá perdendo, tá? Então assiste esse vídeo até o final, falou? Bom, a nossa primeira dica é pra você, tá? Que enfim, tá meio que sem o norte dentro do YouTube, beleza? Um dos conteúdos que mais geram visualização Que faz com que pessoas encontrem o seu canal no YouTube, tá? Pra você aí que não sabe, são conteúdos pesquisáveis Ou seja, conteúdo que a galera tá pesquisando aí no YouTube Exemplo, você deve ter achado esse vídeo aqui Ou esse vídeo foi recomendado pra você Ou você é inscrito no canal Ou você pesquisou através do YouTube Então você digitou lá como ganhar mil inscritos Mais de 4 mil minutos assistidos E encontrou aqui o meu vídeo, beleza? Então esse é o tipo de conteúdo pesquisável Quando você pesquisa alguma coisa E alguém vai encontrar Ou enfim, você produzir um conteúdo Pra outras pessoas estarem encontrando, tá? E essa é uma das maiores dicas Que eu tenho aqui pra vocês, beleza? Vocês precisam produzir conteúdo que seja pesquisável Ou seja, se você tem aí um canal de gameplay Exemplo, galera Vamos pegar o jogo Free Fire Que eu sei que tem muita gente que utiliza E acaba jogando, tá? E se o seu canal for desse tema Serve pra você Tem esse jogo E o que a galera acaba pesquisando sobre ele Sei lá Como ganhar diamantes Como recuperar a senha da conta do Free Fire Ou como trocar o nickname do Free Fire Ou algo desse tipo Então você pode estar pegando o seu celular aí, tá? Essa daqui é uma dica maravilhosa Que eu sempre utilizo Pega o seu celular Vai na parte do YouTube E coloca na opção de anônimo, beleza? E aí você digita lá em cima Como fazer Aí coloca Free Fire Aí vai aparecer diversas sugestões pra você Esses temas são os temas mais procurados Relacionados a como fazer Como conseguir Como adicionar tal item Então você consegue estar procurando Diversos temas relacionados ao tema que você procurou Vai aparecer diversos temas E esses são temas que são mais procurados Então a chance do seu vídeo aparecer A chance de você estar ganhando mais inscritos E mais visualizações São cada vez maiores, tá? Então se liga nessa dica Inclusive, gente, pega um caderninho e sai anotando Já na nossa segunda dica Que é uma dica que eu sei que tem muita gente que acha que é óbvia Mas enfim É uma das melhores que eu tenho aqui pra passar pra vocês Que não adianta nada você fazer um conteúdo, tá? Do que eu ensinei aí na dica número 1 E tá meio que pecando nesse conteúdo aqui da dica número 2, tá? Que é simplesmente Faça um bom conteúdo Entregue o que o público quer Ou seja O que seria um bom conteúdo, tá? Simplesmente o conteúdo certo Da melhor forma que você pode fazer Você não precisa ter uma câmera profissional Não precisa ter um celular de última geração Você só precisa pegar o que você tem agora E entregar um ótimo conteúdo, tá? Então, pega o conteúdo que você tá criando Cria um conteúdo bom Traz realmente aquelas dicas, tá? Que você se prometeu dar lá no título Na capa do seu vídeo Que você acabou procurando E entrega um conteúdo bom Com o que você tem Com as ferramentas que você tem, beleza? Você não precisa ter nada de última geração Eu não tenho Mas se comprometa a dar um ótimo conteúdo Para o seu público Que eu tenho certeza Que os seus vídeos aí, ó Vão bombar E você vai ganhar muitos inscritos Outra dica, galera Muito importante Que eu sei que tem muita gente, tá? Que acaba meio que Esquecendo Ou que não gosta de fazer Eu tenho uma amiga Que tem um canal no YouTube Só pra você ter uma ideia E ela não gosta de pedir like Não gosta de pedir pra galera se inscrever E o que que acontece? Ela não ganha like Ela não ganha inscritos Então não tenha vergonha De pedir pra galera Deixar o like Pra galera se inscrever no seu canal E não tenha vergonha também De comentar sobre o que o seu canal é Exemplo Se você fez um vídeo De uma receita Você fala Galera E quem gostou dessa receita Tem mais vídeo aqui no canal Então já se inscreve Pra você ficar ligadinho Ou semana que vem Vai sair outro vídeo Sobre uma receita parecida Porque aí você informa A galera que tá no seu vídeo, tá? E se um vídeo seu bombar Essa galera pode estar Se inscrevendo E pode estar assistindo Mais vídeos seu Então pode estar aumentando O engajamento do seu canal Você pode estar ganhando Mais dinheiro E também Mais inscritos Aí no seu canal, tá? Então não tenha vergonha De pedir pra galera Deixar o like Se inscrever E enfim Comentar durante os seus vídeos Inclusive você já comentou Você já se inscreveu Você já deixou o like Tô vendo, tá? Você aí que ainda não deixou Só deixar aí embaixo Já galera Nossa próxima dica É pra você aí Que fica pensando Que precisa ter mais de mil inscritos Pra estar ganhando dinheiro Com o seu canal no YouTube, tá? Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho vários canais aí Do YouTube Que não tem mil inscritos Que eu já ganho muito dinheiro Com ele, tá? E pra isso Pra estar ajudando vocês Eu desenvolvi um treinamento especial Pra YouTuber E pra galera Que quer estar começando, tá? Pra estar ganhando dinheiro Através das redes sociais E é um treinamento bem bacana Que está custando R$25, tá? E ele vai te mostrar diversas ferramentas E como você pode estar desempenhando aí E ajudando o seu canal Que tá bombando E você tá ganhando muito dinheiro Só pra vocês terem uma ideia Nos últimos meses Eu ganhei mais de mil dólares, tá? Que dá mais de 5 mil reais Então assim O retorno que você vai ter Desse investimento Vai ser muito fácil, tá? E simples Basta você estar acompanhando Todas as aulas Que eu gravei pra vocês E tá aplicando aí No seu canal no YouTube Então quem quiser saber Mais informações sobre o nosso treinamento O link tá aqui embaixo, tá? Aproveita, gente Quando você tá em promoção Beleza? Então É isso Beleza? Agora, galera São 3 dicas Que são as melhores de todas Na minha opinião Que vai estar ajudando O seu canal no YouTube Que eu já testei Com o meu outro canal E assim Ganhei muitos inscritos Nos nossos últimos meses, tá? Inclusive Até o YouTube me notou Me postou lá No Instagram oficial do YouTube Só pra vocês terem uma ideia É simplesmente, gente Faça shorts Dentro do seu canal no YouTube Que são esses vídeos mais curtos Que são em pé Bem parecido com os vídeos Que tem no Instagram E no TikTok, tá? Eu nem sei se eu posso Falar o nome de outras redes sociais Aqui no YouTube Esse tipo de vídeos São conteúdos mais curtos Tá? Com menos de um minuto E você pode fazer vídeos De dicas Vídeos de humor Ou seja Qualquer tema Você pode trazer aí Pra dentro desse YouTube Shorts E esses vídeos Estão viralizando Cada vez mais, tá? Pra vocês terem uma ideia Um vídeo meu Viralizou E eu ganhei mais de 1.500 inscritos, tá? Eu acho que hoje Já ganhou até mais Mas eu vou estar deixando Um print aí pra vocês Inclusive o YouTube Acabou repostando Alguns vídeos meus Só pra você ter ideia, tá? A conta oficial Do YouTube Brasil E o meu vídeo Foi parar até no em alta Coisa que nunca tinha acontecido Então é uma forma De você estar Meio que viralizando, tá? Você estar produzindo Conteúdo mais curto Que a galera vai estar Achando Vai estar se inscrevendo No seu canal E vai estar procurando Outros vídeos aí dentro, tá? Então é uma chance De você estar bombando, tá? Então sempre produza Conteúdo também curto E vídeo normal Aqui pro YouTube E outra coisa galera Que é muito importante Que eu sei que tem muita gente Que sempre fala, 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 fala Faz isso durante o vídeo Mas depois esquece Que é simplesmente Título, descrição E tags dos seus vídeos Não adianta você fazer Um vídeo bom Não adianta você procurar Horas e horas sobre um tema Criar um conteúdo bom E se você não tiver, tá? Um título bom Uma capa boa Uma descrição legal Ou algo desse tipo Então se o seu vídeo For, sei lá Como editar vídeo pro YouTube Coloca na capa O editor de vídeo Uma cena aí De como editar Coloca no título Como editar vídeo Porque a pessoa vai procurar Através do título Coloca na descrição Esse é um vídeo De como editar vídeos Para o YouTube Detalhadamente Pra você que ainda não sabe Para iniciantes Avançado Então deixa uma descrição Gigantesca Vai escrevendo cada vez Mais e mais Que isso agrega mais No seu vídeo E vai ajudar ele A ser divulgado Para mais pessoas Outra coisa Vai lá na parte De tags do seu vídeo E coloca Como editar vídeo Como editar vídeo Pelo celular Como editar vídeo Pelo celular Android Como editar vídeo Pelo celular iPhone Melhor editor de vídeo Como editar vídeo Para YouTube E vai escrevendo Diversas coisas relacionadas Ao tema do seu vídeo Então pega aquele título E vai colocando Diversas outras opções Ali embaixo na sua tag Beleza Que isso ajuda muito Seus vídeos A tá viralizando E a galera Tá achando o seu conteúdo Outra dica também Que é muito bacana E muito importante A galera acaba esquecendo É falar de temas Em alta Gente O que são temas em alta Pega agora O momento que a gente tá O que que tá viralizando É o Big Brother Beleza Então Se você não gosta Aí já é um direito seu Beleza Mas pega esse tema E traz pra dentro Do tema do seu canal No YouTube Sei lá Pega Jogos que são Parecidos Com Big Brother Se você tem um canal Aí de jogos Você pode fazer isso Ou exemplo Qual filme que bombou Recentemente Homem-Aranha E você tem Sei lá Um canal de Como fazer Fantasia Coloca Como fazer a fantasia Do Homem-Aranha Como fazer uma roupa Do Homem-Aranha Como fazer uma blusa Do Homem-Aranha E coisas desse tipo Ou eu aqui no meu canal Por exemplo Que trago vídeo de banner Capas de vídeo E coisas desse tipo Posso fazer Como fazer uma edição Do Homem-Aranha Como fazer uma capa de vídeo Do Homem-Aranha Como fazer um banner Do Homem-Aranha Porque querendo ou não Isso ajuda muito O seu canal Porque são temas Que estão em alta Junto com o tema Do seu canal No YouTube Tá Então ó Vai dar muito certo Gente Essa é uma dica Que com certeza Todo mundo Precisa estar Utilizando Mas então galera Foi esse nosso vídeo Se você gostou De essas dicas Não se esquece Já deixa o like No vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E aqui no canal Tem outros vídeos De dicas Para você estar Ganhando dinheiro Com o seu canal No YouTube Para você estar Viralizando Aí nos shorts Então quem não Confiriu Clica aqui em cima Ou vai no nosso canal E assiste Os nossos vídeos Falou E enfim Nosso só vídeo Vai ser para o Teogamer Para o Clayton Plays E para o Eduardo Drummer Sabem para vocês Olá por assistir Não sei falar Seu nome direito Tá Eduardo Então valeu E enfim Você que está assistindo Se quiser aparecer Nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Ou fazer um elogio Aí para o nosso canal No YouTube Beleza E quem já mandei salve Pode estar comentando Novamente Falou Não esquece Clica aqui nos vídeos Dos lados E vai assistir Nossos outros vídeos Segue a gente Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu Fui